Alacalangada, tudo bom com vocês? Ó, Titio tava indo dormir, sono não veio, o que que o Titio fez? Resolveu vir aqui gravar pra vocês. Mereço ou não mereço uma foto da bunda de cada um de vocês? Lógico que eu mereço uma foto da bunda de cada um de vocês. É pra mandar foto da bunda pro Titio? Não, não é pra mandar foto da bunda pro Titio, a não ser que você tenha uma bunda bem linda mesmo. Aí você pode mandar se você quiser. Gente, vou dar segmento aqui, esse papo sobre os... Olha aqui minha pança aparecendo, caceta bicho. Vou dar segmento aquele papo lá sobre os acordes alterados. No outro vídeo eu falei como que a gente monta, da onde que ele vem, o que que ele pode ter, o que que ele não pode ter. Falei da escala alterada e tal. Hoje nesse vídeo aqui eu vou falar da aplicação do acorde alterado, beleza? Vou pedir primeiro de tudo, se você já deixar seu like aí nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilha esse rolê aí com seus amigos, músicos. Se cadastra lá no canal joaumbemol.com. Lá tem aulas exclusivas com o Titio. E bora bater esse papo aqui. É nóis! Gente, primeiro de tudo, eu quero mandar um abraço pro Wagner Nascimento, que foi o cara que eu não quis citar no outro vídeo pra não expor ele, mas foi ele o cara que fez o vídeo lá falando do Mozarmelo e tal. Ele veio aqui no canal, comentou lá no outro vídeo. Ele foi super humilde, foi super bacana, recebeu... Olha minha pança aparecendo de novo, caceta! Vai ficar... Vai virar tipo um maiô assim agora, ó. Ele recebeu super de boa as brincadeiras, a crítica e tal. Demonstrou maior humildade e, pois, tem um valor inestimável. Então, deixo aqui um abraço pro senhor Wagner Nascimento, beleza? Segunda coisa que eu quero conversar com vocês, principalmente com você que é professor de música e dá aulas de harmonia e tal. Queria comentar, cara, sobre esse método que a maioria esmagadora dos professores de música usa pra demonstrar a sonoridade de uma determinada escala. O que os caras fazem? Você quer sentir a sonoridade, sei lá, do modo dórico? Aí o cara bota lá uma base qualquer em modo menor, num acorde só e sai atravessando o dórico de cima pra baixo com a ideia de fazer o aluno memorizar a sonoridade daquele modo. Ah, agora quer sentir a sonoridade da escala alterada. Bota lá uma base com um dominante, com uma aumentada, por exemplo, e fica lá apunhetando a escala alterada de cima pra baixo também, de um lado pro outro. Eu não concordo com isso não, meu irmão. E eu devo dizer que pelo menos no meu processo de amadurecimento do meu ouvido musical, isso não me ajudou em nada. Pode ser que com outras pessoas isso tenha sido válido, mas pra mim esse tipo de demonstração de como que a escala soa isolada foi algo sempre absolutamente inútil. O que fez diferença na minha vida como estudante, nesse sentido de entender ou sentir como uma determinada escala soa, foi quando eu passei a ver e ouvir, obviamente, ela sendo tocada dentro de canções, ou dentro de um contexto um pouco mais completo, cercada ali por outros acordes, de outras funções, por outras escalas, com outras sonoridades. E por que isso? Porque a sonoridade de uma escala, bem como de um acorde, ela é completamente relativa ao contexto que ela tá inserida. O acorde anterior influencia, o acorde seguinte influencia, o campo harmônico de maneira geral influencia, ao menos em harmonia tonal, cara, isso é fundamental. Então essa coisa de isolar uma escala, tipo, ah, vamos sentir aqui a sonoridade da escala alterada. Tudo em cima do mesmo acorde, sabe? Só a escala alterada ali sozinha. É a mesma coisa que, por exemplo, o cara vai fazer um filme de drama e quer que ele seja bem triste. Aí na primeira cena, uma criancinha morre atropelada. Na segunda cena, a irmãzinha dessa criança fica muito triste e se mata. Aí na terceira cena, o pai que perdeu os dois filhos descobre que tá doente. Na quarta cena, a mulher desse cara que também perdeu os dois filhos descobre que tá traindo ela. Porra, só tristeza, 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 tristeza. Na terceira cena, você já se anestesiou desse tanto de coisa ruim. Mas você já nem sente mais toda a tristeza de cada uma dessas cenas. Pra um filme de drama te emocionar, precisa rolar momentos felizes no decorrer do filme. Justamente pra hora que surgirem as cenas mais tristes, elas vêm com mais intensidade, meu irmão. Isso é a mesma coisa dessa parada aí de você ficar numa escala só pra você sentir a sonoridade dela. Na minha opinião, é muito falho. Em dois compassos, você já não sente mais a sensação, a intenção real da escala. O que faz você sentir, perceber a sonoridade de uma escala, a intenção dela, é quando você consegue escutar ela claramente no meio de uma progressão de acordes em que há outros acordes com outras funções e com outras intenções. Aí, na hora que aquele acorde ou que aquela escala X surge, a sonoridade dela vem bastante evidente. Você entende como que ela se comporta numa música. Entenderam isso já, né? Então, se você é professor de música, reflita sobre isso aí, cara. Não pensa que você tá despertando o ouvido harmônico do seu aluno, botando ele pra ficar escutando a mesma escala incessantemente. Sacou, né? Dica do tio aí. Então, me referindo à sonoridade da escala alterada, eu vou listar três situações aqui pra vocês. Primeiro, seria uma situação em que a canção não permite o uso da escala alterada. É quando não dá pra usar ela mesmo. A segunda situação é quando o acorde dominante em questão é obrigatoriamente alterado. E a terceira situação seria quando o dominante pode ser alterado ou não, se você quiser ou se você não quiser. Ah, eu volto a recomendar que você assista a outra aula que fala aí sobre os acordes alterados. Só dar uma vasculhada aí no canal, que é um dos últimos vídeos que eu postei. Lá, tá tratando de todos os quês e porquês, como que monta, o que pode ter, o que não pode ter, enfim. Mas, vamos lá. Primeiro, então, uma situação em que não dá pra usar o acorde alterado. A canção Sorri, do Djavan, ela é do Charlie Chaplin, né? O Djavan fez uma versão em português pra ela. Ah, eu vou ter que tocar a estrofe inteira pra fazer sentido, mas se liga aí. Sorri, do lado te torturou, na saudade adormentar, nos teus dias tristezinhos. Sorri. Aqui, ó, esse aqui é o dominante. Aqui a canção tá em Lá maior, né? De forma que o dominante é o Mi com sétima. E no instante em que esse Mi com sétima é tocado, a melodia repousa sobre a nota Dó sustenido, que é uma sexta maior. Tem sexta maior na escala alterada? Não tem, na verdade. Então, não dá pra esse Mi ser alterado. Esse Mi pode ser mixolídio, se você quiser. Aí, nesse caso, ele ficaria assim. E ele também pode ser Dondim, que fica maravilhoso. Aí, seria esse acorde 7, B9, 13. Então, como aqui a escala alterada não encaixa, não funciona, sente aí como que fica a escala Dondim nesse contexto. Agora, uma situação em que o dominante deve, obrigatoriamente, ser alterado. Por exemplo, a canção Atrás da Porta, do Chico Buarque, a gente tem, num determinado ponto, um Si com sétima, nona aumentada e quinta aumentada. Nesse ponto aqui. Peraí que eu não sei tocar ela de cor, não. O Michel Diac vai me ajudar. Caralho, velho, que música foda. Sentiu esse acorde aqui? Si com sétima, nona aumentada e quinta aumentada. Eu fiz ele aqui usando o shape mais popular para os acordes alterados, pelo menos para piano. Vou mostrar como é que fica no violão também, fica meio chato de fazer. No piano, você vai fazer o trítono do dominante na mão esquerda. No caso do Si, é o Ré sustenido e o Lá. Na mão direita, você faz uma tríade de dois tons abaixo desse dominante. Então, dois tons abaixo de Si é o Sol. Então, olha. Fodástico, né? Vou fazer um 2, 5, 1. Esse shape aqui no violão fica assim, ó. Imagina que a tônica Lá, ok? Você vai pegar a terça de Lá aqui, a sétima de Lá aqui. Então, isso aqui deve ser um Dó sustenido, isso aqui deve ser um Sol. Não sou violonista, estou deduzindo. Aqui, nesse dedo aqui, você vai fazer uma pestaninha. Beleza? Então, estou pegando essa corda aqui e essa corda aqui. Ó. Lá na Mizinha e na corda Si. Beleza? Ó. Esse acorde aqui é um Lá alterado. A tônica dele seria o Lá aqui, né? Então, a maneira mais fácil, pelo menos para mim, de visualizar o acorde alterado, assim, pensando na tônica, é olhar para a tônica aqui. Então, por exemplo, se eu quero fazer o Si alterado, eu olho aqui para o Si, né? E monto esse shape. Aqui, ó. Partindo da terça. Aí, ó. Aqui como ele fica. Aqui, ó. Olhando de lado. Olhando mais de lado como ele fica. Nesse dedo aqui, meu dedo 2, né? Está rolando uma pestaninha. Está dando para ver, né? Beleza. Agora você se vira aí. Só tem uma escala capaz de gerar um acorde com essas tensões. É um acorde maior, com sétima, quinta aumentada e que tem a nona aumentada também. Escala alterada. A harmonia original da canção já fecha todas as possibilidades. Não tem nenhuma outra escala que encaixe aqui nesse ponto, não, cara. Tem que ser alterada mesmo, porque o acorde já tem praticamente a escala alterada inteira nele. Eu vou deixar para tocar melodicamente a escala alterada no próximo exemplo que eu vou dar, porque vai ficar mais claro para vocês. Aqui vocês escutaram. Esse aqui é o acorde alterado. E aqui é a resolução. Agora, melodicamente, no próximo exemplo vai ficar mais claro para vocês. E esse próximo exemplo é quando o dominante pode ser alterado e pode não ser também. Para a gente que está acostumado a ouvir, a tocar música instrumental, é muito normal os caras que estão fazendo a harmonia para o colega improvisar, nos acordes dominantes os caras fazem só a tônica, terça, sétima. Só a tônica e o trítono. Desse jeito, o dominante é uma folha em branco, cara. Quando está só a tônica e o trítono na base, você pode usar alterada, você pode usar a donjim, você pode usar a mixolídia, você pode usar o lídio com sétima, você pode usar a hexafônica, o que você quiser. Aí é o improvisador que vai decidir, sacou? Então vamos pensar em uma progressão aqui, olha só. Vou fazer... Sol com sétima maior. Si com sétima nesse molde, tá? Está sem quinta aqui. Tônica, terça, sétima. Mi menor. Lá menor. Ré 7 também sem quinta. Ok? Então aqui nessa progressão, cara, a gente tem dois dominantes. O si com sétima, que vai resolver no mi menor. E o ré com sétima, que vai resolver no sol maior. Então saca aí que a gente tem um dominante que resolve no acorde menor e um outro dominante que resolve no acorde maior. A escala alterada pode ser usada nos dois casos. Quando o acorde de resolução for menor, a escala alterada no dominante soa mais normal, é mais comum. Quando, porém, o acorde de resolução é maior, aí ela dá um fincãozinho no bumbum da gente. Por quê? A escala alterada passa pela terça menor do acorde de resolução. Por exemplo, no ré alterado, você tem a nota lá sustenido. O acorde de resolução é o sol maior. Sol si ré, sol maior. E o lá sustenido, que tem lá no ré alterado, seria como se fosse uma terça menor entre aspas de sol, né? O si bemol. Então a escala alterada parece balançar mais pro lado de uma resolução menor, pra soar mais comum. E é justamente por isso que quando a gente está num campo harmônico maior e usa a escala alterada sobre o dominante, ela soa mais contundente, sabe? Mais pontuda mesmo, sabe? Igual quando a água bate na bunda e não deu tempo de fechar o fiofó ainda, sabe? Então vamos experimentar a escala alterada sobre os dominantes aqui nessa progressão. Eu tenho o sol com sétima maior, si com sétima, mi menor, lá menor, ré com sétima e voltei pro sol com sétima maior. Vamos lá. Gente, deu pra conseguir sentir aqui a sonoridade? Esses mesmos dominantes poderiam ser contextualizados em outras escalas. Aqui como eu deixei só a tônica terça e sétima, posso escolher que escala eu quero usar sobre esses dominantes aqui. Eu usei a alterada porque ela é um assunto do momento. Espero de verdade que a sonoridade tenha ficado clara aí pra vocês. Recomendo que vocês peguem progressões harmônicas, tipo 2-5-1, por exemplo, ou mesmo progressões de canções que vocês já tocam, que tenham acordes dominantes e façam uso da alterada em cima de um dominante que está inserido num contexto, né? Uma situação que te obrigue a estar numa outra escala anterior, passar pela escala alterada e depois sair dela. Porque é essa troca de escala que faz a gente sentir direitinho qual é a intenção, qual é a sonoridade da escala alterada. Além do fato disso ajudar a gente a ser completamente necessário pra gente destravar o raciocínio da improvisação por acorde. Então, é isso daí que eu queria passar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E, se vocês tiverem gostado, deixa aí um like pro tio. Se inscreve no canal. Se você quiser ter aulas comigo, seguindo um cronograma direitinho, muito organizadinho, tudo dividido em módulos, lá desde o basicão do basicão, tudo no string mesmo, o que você faz? Você acessa www.canaljoambemol.com E se cadastra lá, é R$15,00 por mês e tem plano semestral e anual que sai mais barato ainda. Beleza? Então, beijoca pra vocês. Falou!